Agora eu cheguei aqui no Espaço Adriano Salviato e você sabe que aqui encontra uma equipe especializada pra cuidar de você todinha, te deixar muito mais bonita. E hoje eu tirei o dia pra apresentar aqui o Tiago Paiva. Tudo bom, Tiago? Ele acabou de chegar, gente, pra somar aí essa galeria de estrelas que estão aqui prontinhas pra te atender. Vou, Tiago, te apresentar. Acabou de chegar, não é verdade? Sim, sim, sim. Acabei de chegar de Milão e trouxe várias tendências, novas tendências pra vocês. Que tendências são essas? Os cortes, por exemplo, são cortes de médios a longos, com franjas leves, bem repicados, com bastante leveza e movimento. Bacana isso. E aí, gente, além de tudo isso, você sabe que aqui no Espaço Adriano Salviato você vai encontrar profissionais pra cuidar de você da cabeça e aos pés. Tem cabeleireiros profissionais, tem aqui manicures também, estética corporal e facial. Enfim, tudo pra ficar muito, muito mais bonita. E aí, deixa eu te passar o endereço. Eles estão aqui na Mata da Praia, na rua Carlos Gomes de Sá, número 490. E vou te passar dois telefones que aí você anota aí. O primeiro, 382-5607. 30-8-2-5607. E tem também um celular, se você preferir. 9-9-0-7-5-6-0-7. Liga, conversa com eles, agenda um horário e vem conhecer esse espaço fantástico porque vai, com certeza, te deixar ainda muito mais bonita. Espaço Adriano Salviato.